Vê aí se tá dando, acho que vai... Aí, agora apareceu um recording aqui. Tá ok? É, apareceu um recording pra mim também. Certo. Então, eu posso dividir a tela aqui, né? Volta o chat. Tá. Tá. Bom, vamos esperar alguns minutos. Uhum. Tchau. Tchau. Eu fico feliz que tem um bom número de ouvintes hoje, porque semana passada, até foi muito... Foi pouca gente. Bom seminário. Acho que o da semana passada eu não assisti, não. Tinha pouca gente. É. Tchau. 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 Dik, mano. Oi. Ah, ué, ele sumiu? Será que eu tô com um delay aqui? O que você disse? Será que eu tô com um delay aqui? Que você sumiu da cadeira aqui. Ah, sim. Ele sempre tem um delay. É interessante. E, assim, quando eu faço a transição, assim, dos slides, ela tá piscando rápido demais, assim, ou tá... Não, tá perfeito. Tá ok, né? Ok. Vou tentar não fazer uma transição muito rápida. Eu acho que esse delay é engraçado. Às vezes eu trabalho com duas telas, duas máquinas, e entre as duas máquinas pode ter um delay. Ah. Obrigado. Às vezes eu uso uma máquina pra apresentar e outra máquina pra ter a turma. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Acontece o delay, né? Não ter um vídeo nas duas máquinas. E certamente o som não pode ter o som nas duas máquinas. Criam. A alimentação. Imagino. A alimentação. Bom dia a todos e todas hoje nós temos um seminário especial porque tudo bom? Está me escutando? Eu estou. É um seminário que relata uma pesquisa recente aqui no departamento realmente descoberto tem aquela núvica Descobridor de Sete Mares Descobridores de 25 ou talvez 28 um trabalho aglomerados de estrelas Esses trabalhos foram publicados no Monthly Voices of the Astronomical Society um jornal de peso um dos top na área de astronomia e bom o Felipe é aluno atual aluno de doutorado no nosso programa orientado pelo João Francisco Coelho dos Santos Júnior com orientação pelo Wagner Corral ele fez a graduação e mestrado em física aqui na UFMG e bom eu vou deixar com ele contar a história dessa descoberta então pode posso começar aqui tem vocês vão bater um martelinho ali pode ir né então é então pessoal de que falou tudo eu sou aluno de doutorado do departamento de física da astrofísica é e nesse seminário aqui eu vou contar aqui né como foi feita a descoberta de cinco novos aglomerados estelares na nossa galáxia certo é então fazendo aqui uma rápida introdução sobre esses objetos é sobre os aglomerados estelares de forma geral né são objetos ali ligados gravitacionalmente né são estrelas ligadas gravitacionalmente que nascem de uma mesma nuvem molecular essa nuvem ela vai fragmentar no momento da formação estelar e vai formar diversos objetos ali esses objetos gravitacionalmente né e vão por terem nascido de uma mesma nuvem vão possuir composições quínicas similares idades similares por estarem nascendo ali aproximadamente no mesmo momento né ou seja elas vão apresentar ali uma origem em comum é os aglomerados eles são classificados né em aglomerados globulares e aglomerados abertos né o nosso palco aqui vão ser os aglomerados abertos que são objetos é que possuem entre ali uma dezena e até milhares ou até dezenas de milhares de estrelas são ricos ali em conteúdos metálicos quando comparados com os objetos menos metálicos da nossa galáxia e vão ter idades ali compreendidas entre vamos dizer ali poucos milhões de anos até um limite superior ali de uns 10 bilhões de anos né e eles vão ter ali as massas vão estar compreendidas ali também no intervalo né vão ter membros entre dezenas até dezenas de milhares de membros e em termos de massas solares né quando a gente vai mensurar a massa dos aglomerados também vão ficar ali entre dezenas de massas solares até dezenas de milhares de massas solares os aglomerados abertos eles a gente pode caracterizar a evolução deles ali como objeto em três etapas ali né uma primeira que é uma fase indevita você está ali na nuvem molecular se formando as estrelas então aquele material de formação ele ainda existe juntamente com as estrelas né a gente vai ver mais pra frente que a evolução as estrelas emitem ali ventos estelares dependendo da fase evolutiva ela pode explodir ali numa supernova esses fenômenos podem varrer ali o material que está nesse meio ali então o aglomerado ele fica livre de gás e aí ele passa praticamente a vida inteira né nessa parte livre de gás e o final da vida do aglomerado é a dissolução que ele vai perdendo estrelas ali ao longo do ao longo da vida né eu acabei atropelando a fala ali mas especificamente na parte que o aglomerado ele ele está embebido você vai ter ali o basicamente as estrelas vão se formando e a partir do momento que você começa a ter ali as estrelas de mais alta massa evoluindo e emitindo ali ventos estelares e explodindo em supernovas esse material ele é varrido né então acontece que a grande maioria dos aglomerados eles morrem justamente nessa fase porque você perde ali o material e pode acontecer desse aglomerado estar tão fracamente ligado que as estrelas não vão mais ficar juntas ali né mas dos aglomerados que sobrevivem a gente diz ali que eles vão ter essa fase livre de gás né que são ali os aglomerados que a gente encontra né nesse trabalho por exemplo os nossos aglomerados se encontram nessa fase aí né que se estende ali ao longo da vida deles né as estrelas elas vão elas estão ligadas gravitacionalmente estão juntas ali na galáxia mas por interações ali né aquelas interações de N corpos ali essas estrelas podem ser eventualmente ali ejetadas né por efeitos gravitacionais da nossa própria galáxia estrelas também são arrancadas ali vamos dizer dos aglomerados né a evolução estelar também faz as estrelas perderem massa então esse sistema vai ficando menos ligado e a tendência é os aglomerados irem se desfazendo né então é o que eu comentei tá mais ou menos aí né aí no caso ele vira um remanescente de aglomerado que a gente chama que aí vão ter ali algumas poucas dezenas de estrelas e um objeto bem velho é então pra falar de aglomerado tem que falar os aglomerados eles justamente são objetos chave ali pra gente estudar a nossa galáxia né tanto a evolução das estrelas individualmente quanto entender a nossa galáxia porque esses objetos como estão posicionados em nossa galáxia eles acabam sendo ferramentas valiosas ali valiosas como demarcadores ali de distâncias né do material interestelar a gente vai ver que ele consegue te dar esse panorama né composição química e idade ali das estruturas né então a nossa galáxia uma galáxia né é um sistema gravitacionalmente ligado né ele vai possuir ali estrelas remanescentes de estrelas né anãs brancas estrelas de neutro buracos negros né o meio interestelar né com gás poeira matéria escura né e o que a gente tá comentando aqui que são os aglomerados né aglomerados abertos e aglomerados globulares e é nela que vai acontecer ali a a formação estelar é quando a gente fala em informação estelar é a gente precisa de uma maneira de entender ali as diferentes estrelas de diferentes massas né então é em astronomia a gente tem uma ferramenta valiosa que chama o diagrama HR né que é um diagrama que ele vai relacionar o brilho das estrelas com a temperatura ali né então esse videozinho aqui mostra essa população estelar ali sendo posicionada nesse diagrama ali primeiro era o panorama espacial dessas estrelas e agora né no diagrama né então imagina aqui no eixo x é relacionado a temperatura das estrelas né ou a gente pode também relacionar isso a um índice de cor eu vou explicar isso um pouco mais pra frente e no eixo y você pode pensar que é a luminosidade ali ou o brilho ali das estrelas né opa acabou pulando um slide deixa eu só repetir o videozinho aqui então tem algumas tem umas tendências bem características ali por exemplo no quando a gente pega esse diagrama aqui a gente caracteriza essa parte que atravessa do canto inferior direito ao canto superior esquerdo né apresentado por essa linha aí como sequência principal né que é a parte evolutiva ali né da vida das estrelas onde elas processam hidrogênio em hélio através de reações nucleares no núcleo ali e é onde passa a maior parte da vida das estrelas né eventualmente esse esse combustível né esse hidrogênio no núcleo ele 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 é totalmente queimado vamos dizer dizer queimado aqui quer dizer que está sendo está acontecendo reações nucleares né não é combustão melhor é bom deixar claro aí depois que a estrela termina essa primeira fase ela vai para o ramo ali de gigantes né e a estrutura estelar ela muda ali bastante e você passa a ter ali um núcleo de hélio e o envoltório desse núcleo ainda queimando ali hidrogênio em hélio né e aí é claro que a evolução estelar vai depender muito da da massa da estrela né mas aqui no caso a gente está representando algumas partes desse diagrama né mas por exemplo nesse ramo horizontal as estrelas conseguiam atingir a temperatura suficiente no núcleo para poder fazer reações nucleares com o hélio então a estrutura estelar ela muda completamente ela passa ali a brilhar mais né e isso também mexe ela mexe horizontalmente também nesse diagrama porque ela passa a ter uma temperatura superficial diferente também né e o final da vida das estrelas elas se tornam ali remanescentes aqui por exemplo tem uma setinha indicando onde ficariam as anãs brancas é então a evolução estelar ela vai ter uma dependência muito grande ali com a massa né como eu disse anteriormente ali quando eu estava falando dos aglomerados as estrelas elas nascem ali em nuvens moleculares né geralmente nascem ali várias estrelas de diferentes massas as estrelas de baixa massa elas vão ter um tempo de vida muito maior do que as de alta massa né e esse caminho evolutivo aí de cima né que é a sequência principal gigante vermelha nebulosa planetária é o caminho de uma estrela parecida com o sol por exemplo né e então o com o passar do tempo justamente ela ela inicia ali a vida ela essa nuvem ela vai colapsando né até até que esse material ele vai aquecer na medida que vai contraindo então chega um momento que o o núcleo dessa desse pedaço de nuvem que fragmentou ali ele alcança essa temperatura alta o suficiente pra poder fazer reações nucleares ali de fusão com o hidrogênio e a estrela entra nessa sequência principal né e e aí depois você vai ter os caminhos evolutivos né subsequentes e as estrelas de alta massa vão fazer esse mesmo procedimento só que num tempo muito mais curto né elas atingem temperaturas muito mais altas ali e a taxa de vamos dizer de queima desse material no núcleo ela é muito mais rápida né e elas tem essas estrelas de mais massa elas tem a capacidade de atingir temperaturas mais elevadas temperaturas e pressões mais elevadas no núcleo então elas acabam processando outros elementos mais pesados hélio carbono e vai gerando ali a tabela periódica ali no no meio né do do processo e no final da vida dessas estrelas de alta massa elas explodem ali no que a gente chama de supernova né podendo e aí além dessa supernova você gera ali no núcleo ali um remanescente né que pode ser ali uma estrela de nêutron ou um buraco negro então aqui eu tenho mais um videozinho que é o seguinte a gente tá falando ali a evolução de uma estrela de alta massa uma de uma massa assim alta e uma muito alta só que quando você pega um aglomerado de estrelas você tem um espectro bem grande ali de massas né então você vai ter ao mesmo tempo estrelas ali que estão terminando de contrair né e em contrapartida estrelas que são contemporâneas mas de alta massa que já estão saindo ali da sequência principal ela já evolui e já morre antes de uma estrela de baixa massa começar a queimar hidrogênio por exemplo né então esse videozinho aqui ele mostra mais ou menos isso né como que evolui um a sequência ali de um aglomerado né nesse diagrama HR que a gente chama tem essa linha verde ali que é a linha que caracteriza que a gente chama de sequência principal que é onde a estrela já está fazendo reações nucleares com o hidrogênio então à medida que o tempo passa as estrelas começam a entrar nessa sequência e as estrelas do canto superior esquerdo que são as estrelas de alta massa elas já começam a evoluir se tornam gigantes e você vê que as outras estrelas as de mais baixa massa elas tendem a ter um tempo maior ali né pra poder sair dessa sequência principal e no canto inferior direito ali você vê umas uns pontinhos ali que são as anãs brancas ali né se você for pensar na luminosidade ali por volta de 1 e temperatura acima de 20 mil a temperatura ela cresce no eixo negativo de x ali são os remanescentes ali então você vê que você tem essas populações estelares então aglomerados de diferentes idades esse fator esse fato que a gente olha pra essa essa evolução dessa sequência no diagrama HR acaba virando um relógio pra gente que estuda aglomerados né por exemplo isso daqui são aglomerados conhecidos que eu tô estudando no meu doutorado né eu fiz a caracterização fiz a separação de membros desses aglomerados né então isso daqui é um panorama empírico daquele negócio simulado que a gente acabou de ver né no à direita aqui desse desse gráfico a gente vai vendo ali os os nomes desses aglomerados né os nomes de catálogo eu tinha falado da questão de um índice de cor esse diagrama HR ele não é feito ali com a luminosidade e com a temperatura mas sim com magnitudes que também transferem essa mesma ideia né do da temperatura ela se relaciona com o índice de cor né que são essa MGBT e MGRP são vamos dizer duas faixas do espectro ali uma faixa né que diz respeito a uma a parte mais azul do espectro e uma outra que diz respeito a parte mais vermelha do espectro ali na parte visível né então quando você toma essas diferenças em magnitudes você acaba relacionando os fluxos ali então é eu estou superpondo aqui as diversas sequências de aglomerados cada vez mais velhos então a gente percebe que no as sequências elas vão ficando cada vez mais curtas ali né a sequência principal ela tende a ir diminuindo porque as estrelas estão evoluindo e se tornando ali gigantes né então é isso daqui é exatamente o que a gente viu ali mas com aglomerados reais né tem uns alguns pontinhos ali um pouco fora que são são outliers ali que às vezes algumas estrelas que não pertencem ao aglomerado sobrevivem ao procedimento ali de caracterização mas de forma geral a gente viu o panorama aí então se a gente consegue imaginar ali como que essas estrelas elas evoluem ali a gente usa ali por exemplo as equações ali de estrutura estelar a gente consegue prever como o tempo que leva ali simular essas estrelas e ver o tempo que elas levam para evoluir né e aí a gente pode usar de modelos para poder caracterizar o tempo de vida desses aglomerados que é justamente uma das técnicas mais utilizadas em astrofísica ali para você determinar né distância idade né e metalicidade ali desses objetos esses modelos então o painel esquerdo aqui diz respeito vamos dizer assim diagramas cor magnitude de várias estrelas ali né diagramas HR desculpa né de várias estrelas de diferentes idades você vê que tem aquela mesma tendência que foi mostrada anteriormente e o painel direito mostra como que a composição química ali pode mexer com o diagrama HR né ela tem uma influência ali na evolução estelar então pra você por exemplo fazer a caracterização de um aglomerado você precisa ajustar um modelo àquela sequência de aglomerado com os melhores parâmetros que representam né aí é preciso lembrar que os modelos eles comparam as estrelas como se elas estivessem a mesma distância e é uma distância muito especial que ela é considerada na astrofísica ali que é a distância de 10 parsec né cada parsec que diz respeito a 3.26 anos-luz só que quando a gente observa um aglomerado ele não está a 10 parsec você tem aglomerado em tudo quanto é distância então a partir do momento que você pega a sequência do aglomerado né a gente fala que a gente tem as magnitudes aparentes do aglomerado o brilho daquelas estrelas ele relativa à distância que essas estrelas estão né o modelo a gente está comparando as estrelas todas a 10 parsec então quando a gente consegue fazer um ajuste desse modelo aos dados a gente consegue pegando a relação dos fluxos observado e vamos dizer absoluto a gente consegue determinar por exemplo a distância né e tem uma coisa as estrelas elas a medida que você se afasta ali né o vamos dizer o fluxo dessas estrelas vai cair com o inverso do quadrado da distância só que a luz das estrelas interage com o meio interestelar com os grãos de poeira ali do meio interestelar né e a parte da radiação mais vermelha vamos dizer assim né vermelho do infravermelho pra frente a luz ela é menos absorvida e menos espalhada ali no meio interestelar e por outro lado a parte azul do espectro ela ela é mais absorvida então o objeto ele tende a ficar mais fraco por conta do do meio interestelar né por ter essa quantidade de material mas também ele tende a ficar mais vermelho a gente chama que é um efeito de avermelhamento então quando a gente está ajustando o modelo a gente tem que levar em consideração isso também tanto a relação de distâncias quanto esse avermelhamento ali né então a gente percebe que existe um deslocamento ali nesse nesse gráfico com dos dados com o com o modelo que ele não é só na vertical que diz respeito ao fluxo mas também existe um deslocamento horizontal relativo a esse avermelhamento existe também um pequeno deslocamento que você vai ter na vertical é relativo ao quanto você perdeu ali né da quanto mais fraco a estrela ficou né e tem o efeito da distância que né como o fluxo ele cai com o inverso do quadrado da distância é natural que a estrela brilhe menos por estar mais distante então aqui é um exemplo de um ajuste de isócronas né a gente chama esse método de ajuste de isócronas e esse ajuste desse modelo com a sequência ali do aglomerado estelar então você consegue estimar essas quantidades só que aí existe um problema quando a gente olha para um aglomerado estelar nem todos são ali fáceis de você identificar no primeiro momento as estrelas quando você olha para um aglomerado próximo ali por exemplo as playages a olho você consegue identificar ali uma dezena de estrelas no céu né e quando você olha para um diagrama né você também num caso simples você consegue fazer uma identificação ali como na figura anterior ali que o ajuste foi feito tinha a sequência do aglomerado mas tinham também estrelas né do fundo só que quando você tem ali um campo quando você observa um aglomerado existem estrelas que estão antes do aglomerado estrelas aproximadamente ali a mesma distância do aglomerado e estrelas que estão atrás do aglomerado então você precisa dar um jeito de fazer essa separação então uma maneira de você fazer isso é utilizando de dados né astrométricos ali e fotométricos né o a gente por exemplo nesse trabalho utilizou dados da missão Gaia da agência espacial europeia que mediu ali posições paralaxes movimentos próprios e magnitudes de 1.3 bilhão de estrelas ali né do céu inteiro então esses dados eles acabam auxiliando a gente a fazer essa separação né sendo um pouco mais específico aqui né sobre a paralaxe estelar que é um dos dados que a gente utilizou é imagina observando a figura imagina que hoje você faz a observação de uma da posição de uma estrela no céu certo é seis meses depois você vai você vai fazer essa mesma observação o vai haver ali uma um deslocamento aparente dessa estrela no céu é justamente pelo efeito de paralaxe e aí com esse a gente chama de ângulo de paralaxe né a gente consegue através de trigonometria determinar a distância individual ali das estrelas né então é aí aqui é só resumindo mesmo é como que você estima essa distância ali né o e aí esse triângulo ele vai ser formado ali né pra pela distância que você tá ali do objeto e pela por uma unidade astronômica né é e aí por aproximação a gente consegue chegar nessa expressão aí né que relaciona diretamente ali o a distância ao ângulo de paralaxe e aí tem também uma outra medida que é o movimento próprio né por exemplo se você vê um avião passando no céu você fotografa ele em dois momentos diferentes ele vai estar em posições diferentes né e pras estrelas isso também acontece mas você tem que fazer essa medida com muita precisão e num tempo bem longo pra você ter um deslocamento apreciável então essa figura aqui mostra assim a mudança de posição de uma estrela que tem um movimento próprio altíssimo então você pega esse mesmo campo observa ele em épocas diferentes essa estrela ela vai ter ali um um deslocamento né então se você por exemplo pega essas quantidades aí de um aglomerado de estrelas você vai ver um monte de estrelas andando né juntas num espaço então isso daqui é só um esquema mostrando de maneira simplificada como que é esse esse movimento ali né em vermelho você tem só que essa quantidade de movimento própria ela não mede por exemplo esse esse deslocamento na direção da linha divisada ali do observador é o deslocamento projetado no céu né a gente chama de velocidade transversal é é possível também você determinar a velocidade radial né mas geralmente você tem que usar o espectro ali é uma medida um pouco mais complicada de se obter então a gente vê aqui nesse diagraminha o movimento da estrela ali tá em cinza né só que ele é decomposto ali por essa velocidade transversal e a velocidade radial e aí o que a gente tem aqui é o a velocidade transversal que é esse movimento próprio ali né então um aglomerado então essa figura que ela tá mostrando a figura da esquerda né a gente pode pensar que a velocidade das estrelas no eixo y e no eixo x a gente apontou isso daqui por exemplo pra região de um aglomerado de estrelas né e mediu essas quantidades ali em próximo de zero e zero a gente vê ali que é as estrelas de campo muito distantes ali que você basicamente não consegue ali medir os movimentos próprios mas você vê que tem um grupo ali que tá demarcado de azul muito peculiar né que são as estrelas de um aglomerado elas tendem a se agrupar dessa maneira então a partir do momento que você faz essa seleção aí em azul e você vai ali pro diagrama da direita que é onde relaciona ali as cores e as magnitudes das estrelas você demarca muito bem ali a sequência do aglomerado né então você vê que esses dados servem pra você fazer justamente essa separação né só que o nem tudo é simples assim né vão ter regiões que você vai pegar os dados você vai ter ali centenas de milhares até milhões de estrelas numa região por exemplo de um grau ali do céu e você não vai conseguir identificar nada né esses dois diagramas aí que eu tô mostrando é um caso crítico do que eu mostrei anteriormente você não consegue identificar absolutamente nada ali só que a partir do momento que você faz ali alguns filtros nesses dados né por exemplo no diagrama da direita ali em preto a gente demarca ali as posições que a gente espera ali pra estrelas que não tão muito avermelhadas vamos dizer assim não tão ali atrás de nuvens densas de poeira e que estão ali aproximadamente na sequência principal quando a gente pega essa subamostra de preto e coloca faz um diagrama das velocidades dessas estrelas né que é o painel aí da esquerda a gente consegue ver ali umas pequenas aglomerações né eu devia ter demarcado ali no slide mas acho que dá pra ver ali algumas aglomerações e aí foi justamente com essa ideia que lá em 2018 quando saíram desses dados né eu tava estudando a região do aglomerado NGC 5999 que é um caso desses daí que é mais crítico né uma região ali do disco da galáxia muito densa muito cheia de estrelas e eu fiz justamente um filtro desse eu falei ah tava mexendo com os dados ali né vendo como que esse aglomerado se destacava ali no movimento próprio das estrelas eu falei não deixa eu tentar ver aqui como que esse aglomerado como que tá ali as velocidades só que pra minha surpresa apareceram outras aglomerações ali né no diagrama superior ali da direita né são as velocidades e aí tá bem marcado ali com os nomes ali dos FMGs ali quais são as aglomerações mas a princípio antes desse episódio a gente não conhecia esses objetos e aí no diagrama de baixo tá mostrando em coordenadas equatoriais que a gente diz que a posição das estrelas no céu que quando a gente pega essas aglomerações nas velocidades e plota elas espacialmente além delas estarem juntas em termos de velocidades estarem andando juntas elas estão juntas no espaço também então é nesse momento aí a gente fez uma publicação lá em 2018 reportando a descoberta de três aglomerados e aí a gente deu continuidade a esse procedimento e ali em 2019 durante o ano inteiro ali a gente na primeira parte do ano a gente fez ali diversas buscas e depois a gente fez a caracterização desses objetos mas a gente usou um princípio bem parecido ali por exemplo nesse gráfico um ali a gente pegou regiões do céu e foi pegando pedacinhos dessas regiões e fazendo filtros por exemplo ali no diagrama dois essa partinha azul ali do diagrama com magnitude a gente fez aquela mesma seleção que a gente fez anteriormente e foi buscando por aglomerações em diversas direções ali do céu então essa figura ela mostra basicamente um esquema ali a primeira mostra como que a gente pegou ali as regiões do céu a segunda como foram feitos os filtros relacionando cor ou temperatura e luminosidade ali das estrelas no três ali essas amostras filtradas no quatro uma seleção ali em cima da sobredensidade ali detectada o cinco como essas estrelas elas se organizam espacialmente em coordenadas mesmo a gente vê que tem ali também aglomerações e seis ali a paralaxe dessas estrelas ali mostrando que elas também estão juntas ali no espaço então a gente aí aqui é só mais um exemplo também dos procedimentos a gente fez essas buscas em diversas regiões e encontrou outros aglomerados aí aqui eu estou colocando só para exemplificar mesmo esse procedimento então a partir do momento que a gente faz essa identificação ali desses bolinhos a gente não pega simplesmente as coisas a olho ali a gente constrói por exemplo histogramas dessas quantidades como essas estrelas estão juntas a gente espera ali uma distribuição em torno de um valor médio por exemplo de movimento o aglomerado como um todo está se movimentando mas as estrelas lá dentro elas estão naquele movimento de caixa de abelha então você espera uma dispersão em torno de um valor médio então por exemplo as duas figuras de cima está mostrando como que a gente faz para computar o valor médio ali de movimento próprio de um aglomerado nas figuras de baixo ali nas coordenadas equatoriais também os aglomerados eles tendem a ter as regiões mais centrais mais concentradas ali de estrelas então a gente determina também ali o centro desses objetos ali essas coordenadas a mesma coisa da paralaxe também você tem um valor médio mas essas estrelas não estão numa camada mas sim num dado volume então tem estrelas mais próximas de nós e tem estrelas mais afastadas de nós apesar do volume ser confinado então a gente fez ali esse trabalho pegou esses valores médios todos e isso envolve também uma característica além de a gente caracterizar esses objetos uma comparação com a literatura então a gente pegou ali todas as bases de dados conhecidas e comparou ali posições desses aglomerados as coordenadas centrais a gente fez comparações dos valores das velocidades das estrelas distâncias e aí ao longo desse nosso trabalho que durou ali durante 2019 a publicação ela saiu pela primeira vez ali ela foi colocada ali para a revista no início desse ano de 2020 ao longo desse tempo outros autores foram rodando ali algoritmos e também fizeram buscas por esses objetos então a gente tinha achado com exclusividade lá durante 2019 62 objetos só que uma parte grande dessa amostra foi sendo descoberta ao longo do tempo esses três grupos ali em azul foram os caras que acharam objetos em comum com a gente e aí acabou que sobraram ali 25 objetos ali exclusivos nossos e o que é interessante é que esses eles passaram por onde a gente encontrou e não conseguiram encontrar então é sinal que a nossa técnica tem tem algo de especial ali na nossa técnica né então a partir do momento que a gente encontra esses objetos verifica ali se eles existem né se eles existem na literatura né a gente precisa fazer uma caracterização para provar fisicamente que eles são aglomerados então a gente faz por exemplo a determinação do centro né você pode ou pegar ali o valor de médio ou o valor de pico ali dos histogramas das posições das estrelas para demonstrar ali a posição média dessas estrelas né que aí vai ser o centro do aglomerado geralmente ele vai estar localizado no centro ali da distribuição de estrelas né aí aqui mostrando só uma figurinha com demarcando ali por exemplo o centro da região ali com o aglomerado além disso a gente precisa saber aonde o aglomerado começa né a partir do seu centro mas chega o ponto que ele termina né ele não é infinito no céu né então para esse procedimento geralmente a gente faz a gente computa ali o número de estrelas em anéis concêntricos partindo do centro do aglomerado e ver aonde a densidade estelar ela cai para um nível ali que fica um ruído que a gente chama que é o valor do céu assim né e aí por exemplo nessa linha vermelha ali é onde a gente demarca ali o limite do aglomerado de estrelas no céu a gente vê ali que está próximo ali de 600 segundos de arco né se você for pensar isso daí dá 10 minutos de arco né esse aglomerado aí por exemplo as estrelas desse aglomerado estão distribuídas numa região do céu menor que a lua por exemplo a lua tem 30 minutos de arco aqui a gente teria de diâmetro 20 minutos então só que apesar de você pensar que a lua ali é grande ali essas estrelas são tão fraquinhas ali que você não consegue identificar elas mas é assim que elas estão distribuídas no céu também para a parte da caracterização a gente faz um ajuste que a gente chama de perfil de King que é um é uma lei empírica que diz como que o a distribuição estelar do aglomerado ela cai e aí esse perfil especificamente ele fornece uns parâmetros valiosos ali né por exemplo o raio de maré que mostra vamos dizer assim o limite teórico ali do aglomerado né porque as estrelas do aglomerado além de estar sendo atraídas pelo próprio aglomerado estão sendo atraídas pela galáxia então dependendo de onde o aglomerado está mais afastado ou mais próximo do centro da galáxia ele vai ter o limite ele vai ser um pouco mais limitado ali porque essas estrelas ele vai perder estrelas ali vamos dizer assim a galáxia o potencial gravitacional da galáxia limita o tamanho desses aglomerados então esses parâmetros obtidos através desse perfil mostram justamente essas quantidades e se você pega por exemplo sistemas ali de N corpos e obtém esses parâmetros ali evolui os sistemas você consegue fazer um um link ali entre o observado e o que é simulação você consegue também descrever ali dinamicamente esses aglomerados e aí aqui entra a parte da separação de membros nesse gráfico aqui da direita está mostrando como as estrelas é uma amostra de estrelas ali tem tanta estrela que você vê só uma coisa contínua ali em vermelho em azul nesse gráfico é a região onde tem um aglomerado de estrelas e em verde é onde tem ali um campo de estrelas vamos dizer de mesma área dessa área azul ali aí quando a gente pega as velocidades das estrelas nesses dois nessas duas regiões do céu a gente percebe que por você estar ali por exemplo em latitudes galácticas parecidas o campo de estrelas eles vão tender ter propriedades parecidas a gente percebe nesses dois diagramas que eles são muito parecidos a menos que no diagrama de cima ali da direita você tem uma bolinha ali bem peculiar que é o movimento das estrelas do aglomerado e o de baixo você tem praticamente a mesma coisa só que sem o aglomerado porque o aglomerado ele não existe ali então o que a gente usou nesse trabalho foi um algoritmo que faz ele pega o espaço ali vamos dizer de velocidades vamos dizer velocidade em x velocidade em y e vamos dizer no eixo z aqui as paralaxes das estrelas que estão relacionadas com as distâncias então se você pensar em velocidades e distâncias as estrelas elas vão ocupar uma bolinha nesse espaço de parâmetros então a gente utilizou um algoritmo que ele faz uma comparação estatística entre a região do aglomerado com a região de um campo de estrelas próximo ali que tem propriedades parecidas então aqui é só uma figura em forma de animação mostrando esse cubo ali girando você vê que no diagrama esquerdo ali superior tem uma bolinha ali e no de baixo não tem que é justamente a ideia ali que um você tem um aglomerado de estrelas e o outro não então você cria ali uma função distribuição e faz uma comparação você quebra esse cubo maior ali em vários cubinhos menores e compara cubinho a cubinho com a região entre a região do aglomerado com a região do campo então você vai tender a ter na região ali onde tem a bolinha específica na parte do aglomerado uma sobredensidade com relação a esse campo de controle vamos dizer assim então a gente atribui probabilidades de pertencimento do aglomerado através dessa diferença de aglomeração na região do aglomerado e na região de campo então aqui por exemplo mostra que nas regiões onde os dados estão mais aglomerados que é onde tem aquela bolinha ali a probabilidade de pertencimento ela é maior enquanto que nas periferias ali essa probabilidade ela vai baixando ali e vai a zero por exemplo porque o campo fora daquela bolinha os campos são muito parecidos então aqui são só duas figuras aqui mostrando como que a gente faz separação aí a gente pega a gente faz adota um corte ali de probabilidade de pertencimento e pega as estrelas ali que significaram uma sobredensidade maior ali e aqui mostra como que ficam espacialmente dispostas as estrelas ali no final desse procedimento aqui a gente está mostrando um procedimento de ajuste de isócrans em alguns dos FMGs que a gente encontrou a gente pega essas estrelas que estão ali em laranjado e vermelho são os membros ali dos aglomerados e essas linhas ali atravessando são os modelos ajustados que a gente usou para determinar os parâmetros desses objetos então a gente vai ver aqui agora a posição dos aglomerados que a gente encontrou na nossa galáxia a nossa galáxia como eu disse lá atrás é nela que vão estar contidos ali esses objetos os aglomerados as estrelas o meio interestelar só que a gente tem ali pontos de referência específicos ali na nossa galáxia na figura da esquerda a gente tem ali a posição ali do Sol em um dos braços espirais e um ângulo ali que vai de 0 a 90 0 a 360 que diz respeito às coordenadas galácticas ali a gente pode pensar também no panorama ali de X e Y na nossa galáxia e o eixo Z saindo da nossa galáxia e como uma maneira de orientar a direção de rotação dos braços da galáxia seria seria assim o eixo X apontando para o centro da galáxia e o eixo Y a direção de rotação dos braços então o produto vetorial desses dois é o eixo Z então a gente tem ali o sistema cartesiano ali então o panorama da esquerda mostra justamente isso e o da direita mostra uma representação de lado ali da nossa galáxia que ela é achatada ali e mostrando ali onde ficam os aglomerados globulares uma estrutura maior e maciça no meio da nossa galáxia que chama Bojo a posição do Sol e o disco ali que é onde se encontram a maior parte dos aglomerados abertos e onde se formam as estrelas aí a gente olha assim os aglomerados estelares eles são bons objetos para poder fazer justamente essa demarcação a gente vê na figura da direita aqui vários pontinhos concentrados ali que são as posições dos diversos aglomerados de estrelas e você vê que eles ajudam ali a demarcar justamente as estruturas dos braços ali então a gente consegue saber a distância a distância a composição química e uma idade aproximada desses pelo menos estabelecer limites de idade para essas estruturas um limite inferior e aqui aqui a gente está também com outro gráfico que mostra os aglomerados conhecidos ali o gráfico da direita uma distribuição de idades eu não sei se a tela com os rostos para mim ela está tampando aqui a barrinha lateral mas tem uma barra lateral que mostra as idades ali então quanto mais azul nesse gráfico mais jovem é o objeto e quanto mais amarelo mais velho a gente percebe que onde existem os braços é onde tem os objetos mais novos que mostra que é onde realmente acontece a formação estelar que ela está atrelada ali aos objetos mais jovens da galáxia e cabe atropelando um pouquinho a fala aqui mas era isso que eu ia mostrar então os nossos aglomerados a nossa galáxia a gente consegue estabelecer ali quadrantes de acordo com aquelas coordenadas que eu mostrei ali então esses aglomerados que a gente encontrou eles se encontram ali no quarto quadrante da galáxia grande parte deles ali projetados próximos à direção do centro da galáxia esse outro gráfico aqui mostra o gráfico de baixo mostra a escala z a escala de altura desses objetos eles foram encontrados ali próximos do plano da galáxia que é o esperado desse tipo de objeto e também tem uma tendência deles estarem próximos ao plano da galáxia por conta das regiões que nós fizemos as buscas que a gente buscou em regiões vamos dizer de baixas latitudes das regiões mais densas ali do disco da galáxia então era um resultado ali bem esperado novamente aqui um gráfico mostrando ali a disposição desses objetos eles ficam ali os nossos objetos eles estão em um intervalo de 30 milhões de anos a 3 bilhões de anos e numa vamos dizer assim numa distância de 3 kiloparsecs do Sol 3 mil parsecs do Sol vamos dizer o limite superior dos aglomerados que a gente encontrou nesse gráfico mostra ali como os pontinhos cinzas aglomerados conhecidos na literatura e os nossos ali superpostos no eixo Y a distância ao plano da galáxia e no eixo X a distância ao centro da galáxia então a gente vê que as tendências são muito parecidas com os aglomerados já conhecidos também a gente fez umas comparações com os aglomerados da galáxia comparando a paralaxe com o quão disperso ali são os movimentos próprios esse gráfico aqui está mostrando as amostras dos aglomerados que a gente encontrou e os que estão circulados de roxo ali são os que a gente encontrou mas que foram encontrados ali por outros autores ao mesmo tempo que foram reportados antes de nós e os em azul são os nossos que foram publicados com exclusividade de nós e os pontinhos cinza são os aglomerados conhecidos e a gente vê que os nossos não tem nada de muito diferente eles caem ali na mesma posição desse diagrama né a gente fez ali também uns panoramas comparando os as idades né o excesso de cor que está relacionado com o quanto da luz das estrelas é perdida no meio interestelar né a gente observa assim que em termos de idade os nossos né no gráfico de cima ali o histograma de cima que está escrito log t ali é os nossos aglomerados não tem muito não tem nada de especial em termos de idade eles possuem um intervalo relativamente grande de idade e os aglomerados conhecidos também no gráfico de baixo mostrando ali objetos conhecidos e os nossos a gente percebe que existe uma tendência ali para os nossos objetos estarem mais avermelhados vamos dizer assim os nossos objetos a luz das estrelas dos nossos objetos vão estar mais ofuscadas ali pelo meio interestelar né então isso mostra que esse é um dos fatores que dificulta a gente encontrar esses objetos né eles estão ali em campos muito densos de estrelas e as estrelas naturalmente estão brilhando menos né em termos de distância também ali naquele histograma em azul embaixo a gente está ali limitado a uma distância de uns 3 quiloparsec só que os aglomerados de forma geral existem aglomerados mais distantes que os nossos então nisso não tem não tem nada de especial e aí aqueles parâmetros que a gente tira da estrutura do aglomerado da distribuição estelar a gente verificou que os nossos aglomerados ali o raio de maré dos nossos aglomerados é parecido com os da literatura porém o raio do core que a gente fala que é o raio da porção mais interna do aglomerado ele é um pouco maior ou seja os nossos aglomerados são menos concentrados do que os os aglomerados da da literatura né então isso mostra assim que isso provavelmente dificultou mais que esses objetos fossem encontrados e aí a gente percebeu aqui que pegando aquela amostra inicial de 62 aglomerados que nós encontramos cerca de 45% dessa amostra né que dá uns 25 que a gente encontrou é a máquina não foi os autores que usaram de algoritmos ali né em cima desses dados não foram capazes de de encontrar esses objetos mostrando ali que a nossa técnica ali de fazer essa inspeção visual ela ela é válida e ela funciona muito bem né e aí aqui pra fechar é só uns panoramas aqui mostrando a distribuição dos nossos aglomerados ao longo da galáxia os nossos aglomerados por mais que eles ocupem ali alguns minutos de arco no céu as estrelas são tão fracas que elas não têm um devido contraste ali então a gente tem ali os círculos azuis os aglomerados que foram encontrados exclusivamente por nós e os vermelhos que foram encontrados por outros autores aqui por exemplo mostrando ali a constelação do cruzeiro do sul e esses pequenos círculos vermelhos são estão circulando as estrelas que pertencem ali a posição central das estrelas que pertencem a esses aglomerados que é a única maneira da gente poder destacar esses objetos aqui por exemplo o FMG 55 que é um dos nossos objetos aqui um aglomerado FMG 10 próximo ali é uma região de gás e poeira onde se formam estrelas e a direita dele ali dá pra ver um bolinho de estrelas ali que aquilo ali é um aglomerado conhecido de estrelas tanto que ele é visualmente distinguível ali na imagem e esse trabalho ele foi publicado novamente na Monthly Notes e foi ali a minha segunda publicação no doutorado então assim as considerações que a gente fez ali dos parâmetros desses aglomerados mostraram ali que são objetos que o paper a gente divulgou ali a descoberta expôs ali as propriedades uma metodologia de como a gente fez a separação de membros onde esses aglomerados se posicionam na galáxia e o que a gente tirou de conclusão principal ali que é que eles são além de serem novos objetos que isso é muito importante a gente incrementar o número de objetos conhecidos na nossa galáxia que isso melhora ali o nosso entendimento das estruturas da galáxia a gente mostrou que eles são objetos ali menos concentrados do que o normal então isso pode servir para esses que usam machine learning para fazer essas buscas como uma maneira de refinar esses parâmetros para poder encontrar esse tipo de objeto e é mais ou menos isso olha eu deixo aqui um agradecimento fico feliz de ter feito esse seminário no departamento né então é isso aí deu muito tempo? em cima da hora bom planejamento muito obrigado por esse seminário realmente eu achei fascinante e muito bem elaborado e deve ter pessoas com perguntas vamos abrir para perguntas bom dia bom dia eu tinha dois perguntas aqui acho que são perguntas mais gerais primeiro queria paramilizar você Felipe e todos os seus envolvidos nesse trabalho muito bom e eu queria entender um pouco assim em termos gerais você mostrou em várias slides várias transparências que outros grupos pegaram esses dados também que vocês analisaram e tal mas eles digamos como que passaram por cima e não detectaram não conseguiram identificar os objetos aglomerados que vocês fizeram você na sua opinião isso é devido a que a um algoritmo mais refinado de vocês computacional ou alguma diferenciação na escolha dos parâmetros físicos essa seria a primeira pergunta e a segunda seria assim como esse resultado impacta assim digamos o estudo assim a formação de estrutura sei lá o que que isso traz assim para a comunidade da sua vista ou cosmologia e descobrimento desses aglomerados obrigado muito obrigado pela pergunta o primeiro ponto é que o nosso procedimento a gente não usou de um algoritmo para poder fazer a detecção ali dos acúmulos de estrela no espaço ali de movimento por exemplo né então o que eu atribuo ali o fato de não terem encontrado porque não foi apenas uma vez foram pelo menos uns três grupos ali de pesquisadores que fizeram essas buscas ali em todos os dados em toda a base de dados ali do satélite Gaia e não conseguiram encontrar então o que eu atribuiria isso é justamente a questão a visão crítica ali em cima dos dados a gente às vezes via ali uma sobredensidade mas não era muito proeminente né provavelmente para os algoritmos isso era um tipo de ruído às vezes porque os algoritmos geralmente eles vão pegar ali as posições das estrelas as velocidades as paralaxes né eles vão procurar por número de estrelas próximos ali para ser uma aglomeração ali detectável e a partir do momento que você detecta essa aglomeração você faz ali também uma comparação ali o que é esperado para o panorama ali de temperatura e de brilho dessas estrelas vamos dizer então pode ser que esses algoritmos enxergaram ali como um ruído né essas aglomerações né então no caso como a gente estava pegando ali as regiões e indo cuidadosamente buscando ali a olho essas sobredensidades eu acredito que é o fator humano ali que prevaleceu né e a sua outra pergunta com relação a a importância desses aglomerados foi mais ou menos o que eu falei se a gente pega esses aglomerados de forma geral eu acho que o principal ali vão ser dois pontos eu acho que vão melhorar ali para poder se refinar a maneira de buscar por esses objetos e o outro ponto seria o incremento na base de dados de aglomerados conhecidos é porque se você olhar para os parâmetros dos nossos aglomerados eles não tem nada de diferente dos aglomerados muito conhecidos são sistemas ali em média um pouco menos concentrados mas já existiam muitos aglomerados quantidades muito maiores que as nossas amostras de aglomerados com essas propriedades então eles não são diferentes então eu diria que a importância ela fica mais na questão da descoberta ali de você estar incrementando essas bases de dados para quem for utilizar por exemplo os parâmetros dos aglomerados para estudar a galáxia vão ter ali uma amostra mais completa e por outro lado você vai ter ali provavelmente daqui para frente um refinamento para quem faz busca desse tipo de objeto obrigado pela pergunta mas está respondido ficou claro assim sim não obrigado obrigado na realidade eu não sou dessa área então assim mas muito obrigado gostei do seminário valeu obrigado obrigado antes de pedir mais perguntas a pessoa que tem nome assus z017 dc por favor desligue o microfone está está tendo ruído mesmo no fundo ah está então mais perguntas uma pequena pergunta por que que os aglomerados globulares tendem a ficar fora do plano olha isso daí é uma pergunta que ela ainda assim não não foi vamos dizer assim completamente respondido porque a origem desses aglomerados na nossa galáxia eles não são não é muito bem conhecida sabe por exemplo quando a gente pega a gente tenta traçar ali um caminho entre os aglomerados globulares e os aglomerados abertos quando a gente dispõe os aglomerados abertos por exemplo em termos de idade a gente verifica que a grande maioria dos aglomerados mais velhos eles tendem a ficar mais distantes do plano da galáxia os aglomerados globulares ainda mais distantes ali no ar então isso provavelmente tem a ver com a história de formação porque na nossa galáxia não existem aglomerados globulares jovens e aí isso que fica difícil essa você traçar ali eu não saberia dizer como estão os modelos que preveem a história evolutiva dos aglomerados globulares mas por exemplo os aglomerados abertos a gente vê essas tendências né e os aglomerados abertos eles tem uma vamos dizer assim uma tendência a ter órbitas mais excêntricas ali na nossa galáxia existem modelos ali que tentam explicar por exemplo que o material se chocou com o disco da nossa galáxia ali forçou a formação estelar ali esses aglomerados eles se formaram e por essa nuvem já ter esse movimento essas estrelas elas naturalmente tinham um movimento atravessando o disco da galáxia então aí isso pode ser uma maneira de você justificar ali porque que os aglomerados velhos eles estão por estarem mais distantes ali do potencial gravitacional da galáxia eles vão ter uma tendência menor a serem destruídos ali e os jovens são encontrados justamente no disco e os globulares também apresentam essa tendência de ter um movimento muito peculiar ali na direção do eixo de Z vamos dizer assim mas a origem ela não é não é muito certa ainda na nossa galáxia mais perguntas mais perguntas ninguém eu tenho uma pergunta meio básica eu queria você sabe qual que é o tamanho aproximado de um aglomerado desses em unidades astronômicas em unidades astronômicas fica um negócio complicado porque assim um ano luz são umas 60 mil unidades astronômicas um parsec são 3.26 anos luz isso dá uns 200 mil unidades astronômicas aglomerados o tamanho desses objetos vai ali de talvez ali uns 5 até uns 15 parsec então tem que fazer a conta tipo é o que sei lá de 15 parsec daria 3 milhões seriam 3 milhões de unidades astronômicas mas não é muito viável ficar calculando com unidade astronômica um parsec tem 206.265 unidades astronômicas uma aglomerada é 10 vezes isso isso é mais simples falar assim seria seria por volta de gente mas não é muito conveniente ali porque as incertezas elas estão em parsec então se a gente tem um ano luz a mais ou a menos não não faz diferença gente obrigado as perguntas não está tarde tem mais perguntas tem luz não está nem luz posso fazer outra pergunta o Felipe voltando aquela coisa que você falou que talvez os algoritmos computacionais eles acharam essas aglomerações passaram por cima porque eles pensaram que pensaram entre aspas que era ruído você não tem tipo tentado usar algum algoritmo desses e focado em só na região que vocês já sabem que tem uma aglomeração pelo método que vocês usaram e ver o que o algoritmo analisa aí nessa região só pra sei lá ter certeza que o algoritmo está calculando bem ou entender porque o algoritmo realmente passou por cima sim assim a gente no nosso grupo ali a gente estava até cogitando talvez em algum momento começar a utilizar de algum algoritmo isso daí seria interessante a gente começar a trabalhar especificamente nisso e usar esses exemplos críticos nossos pra poder treinar esse algoritmo seria imagino que seria essa aí a sua ideia só que assim o foco do meu doutorado acaba que a busca por novos objetos virou ali uma vertente ali só que eu não comecei o doutorado fazendo esses algoritmos pra poder fazer busca a gente acabou criando essa metodologia por um achado acidental então a gente tá meio que a gente fez aí mais essas buscas manuais mas a gente tá pensando agora em tornar o negócio um pouco mais elaborado então eu não descarto a gente começar a trabalhar com isso e usar esses exemplos críticos pra poder treinar o algoritmo mas no momento eu não estou trabalhando ainda em uma elaboração de um algoritmo desse tipo tem uma mensagem no chat mensagem sim uma mensagem não é uma pergunta é uma mensagem do Wagner é uma questão de ensinar o algoritmo quando a gente acha algo que ele não encontrou é isso porque ele vai procurar aquilo que você indicou pra ele e você pode botar ele sozinho mas ele não vai conseguir fazer ele não sai varrendo tudo aleatoriamente a inteligência artificial você tem que dar pra ele um outro inicial porque ele vai procurar qualquer coisa ele vai achar um monte de negócio ele vai produz um sem fim de pequenas aglomerações que não dizem nada por isso que os algoritmos de busca de aglomerados a gente tem achado coisas diferentes que eles não estão achando porque o algoritmo não é guiado e quando ele não é guiado ele vai achar algumas coisas outras ele não vai achar como nossos tendem a ser menos concentrados está claro que eles estavam procurando inicialmente coisa muito concentrada isso mais ou menos é aquela história se tiver que procurar um planeta um exoplaneta se você ficar com a perspectiva de estrutura parecida com a do sistema solar você vai procurar e achar só sistemas desse tipo e aí você pode ter um planeta tem sistema se tem um planeta do tamanho de Júpiter grudado na estrela mais próxima do que Mercúrio sabe-se lá porque aquele sistema é daquele jeito e aí você estuda tenta compreender e aí se você fosse seguir só se você deixasse ele procurar sozinho ele podia achar um negócio parecendo Júpiter perto da estrela e falar assim não esse daqui não deve ser um planeta o cara poderia não julgar por isso que o processo não adianta só achar aglomeração você tem que achar aglomeração e caracterizar e ter certeza que aquilo tem característica de aglomerado é como se estivesse naquela caixa 3D que o Felipe olhou sempre vão ter pequenas flutuações mas essas flutuações estatisticamente não levam a lugar nenhum você pode colocar alguns filtros ponderar um pouquinho só destacar as mais relevantes no nosso trabalho mesmo a gente de vez em quando encontrava algumas coisas que eu falava não Felipe achei um aqui todo feliz lá vamos olhar aí 15 minutinhos a gente desanimava porque não era nada alguns estão muito distantes onde os erros são altos ainda para que a gente consiga inequivocamente caracterizar aquilo como um aglomerado então você tem uma ideia parece ser mas os erros ainda não nos permitem dizer é claro que a gente vai ficando fominha à medida que você vai vendo mais vai descobrindo as coisas você quer também começa a querer naquela ânsia quer achar qualquer bolinho você quer que vire aglomerado mas não funciona assim e o ruim é porque cometi um discurso meio chato do tipo assim tá bom agora com esses algoritmos inteligentes artificial a gente resolveu a vida tudo sai perfeitamente daí e quando a gente no artigo né Felipe a gente falou olha a gente tá vocês estão perdendo se você somar tudo que vocês acharam vocês estão perdendo pelo menos uns 10 a 20% mas qual o impacto de perder isso porque quando você caracteriza tá faltando objeto um lugar que você disse que não tem um tipo de coisa que não tem você começa a fazer ciência sem aquilo então essa é a parte ruim é claro que à medida que a gente vai descobrindo os caras vão treinando seus algoritmos e tentem achar também e tem uma coisa ruim que a galera às vezes não faz descobre e quer publicar lá o chamborinho né tem o caso de um que a gente tinha descoberto que o sujeito disse ah eu acho que tem alguma coisa aqui não mostrou nada e por um azar nosso tinha uma estrela que tava no mesmo raio louco que o cara falou assim ah tem alguma coisa que entre aqui e Nova Lima e aí por um azar tinha uma estrela lá em Nova Lima e o nosso tava lá numa cidadezinha mais perto então aí a gente falou bom não vamos aqui dizer que a gente é o tom do negócio aí você perde um né no jogo e não é tão rápido né pra você analisar você senta você olha aí você faz aí faz aquelas coisas aí você volta e aí você não tem muita certeza você tem que voltar do zero né então essa é uma coisa que às vezes não fica tão claro quando a gente né expõe aqui né parece que você roda e sai a máquina lá e aí não funciona desse jeito né porque fazer ciência desse jeito é fácil né você joga o que é lixo lá e tá bom mas aí a hora que você né vai olhar aí o cara tem que pra publicar tem que ficar colocando um monte de flag não esse é o talvez esses são os bons aí quando você olha os bons do cara quantos que ele tem sim aí é esse negócio né você tem que voltar e ficar remendando um monte de objetos que os caras acharam que é a gente fala nosso trabalho mostra não, não é o cara tá completamente errado né então essas coisas são chatas pra caramba né isso aí bom se não tiver mais perguntas vamos agradecer novamente Felipe um seminário super interessante e obviamente vocês seus co-autores são de parabéns mostra dos fortes do nosso departamento obrigado obrigado muito obrigado tem só agradecer isso é graças a estrutura da UFMG ali os professores os orientadores todo mundo envolvido né a gente acabou fazendo uma homenagenzinha ali a UFMG né mas muito obrigado muito obrigado pela oportunidade e feliz ok tchau tchau um grande abraço pessoal até mais muito obrigado foi aí pra quem espero que todos tenham entendido alguma coisinha aí muito bom Felipe ficou jóia muito legal obrigado eu tenho que encerrar as coisas como que eu faço acho que eu só parar com a gravação e depois fechar a janela isso eu parei de compartilhar posso parar então de gravar né acho que sim e é é que eu faço Obrigado.